Olá Guerreiro Steno, eu sou o Johnny11835 e este é mais um vídeo para o canal Warframe 11835. Bem pessoal, antes de eu responder a pergunta do título do vídeo, eu achei melhor mostrar a minha conta, conta a qual eu chamo de conta iniciante, eu também tenho uma conta que eu chamo de conta secundária, que é MR20, nessa conta eu tenho mais de 600 horas de jogo, isto é, eu já fui iniciante 3 vezes, portanto eu entendo muito bem do que eu vou dizer a seguir, só que antes de responder eu quero mostrar essa conta, deixa eu começar, nessa conta eu tenho pouquíssimos Warframes, eu praticamente não coloquei Form em nada, eu não tenho Riven Mode em nenhuma arma, tenho menos de 150 horas de jogo, eu não sei bem quantas horas de jogo eu tenho nessa conta, mas com certeza é menos de 150, eu vou botar na estatística para mostrar para vocês, eu não tenho Mods Primed, que é aqueles que vem no Baro, eu não tenho bons Arcanes, eu tenho 2 sets de Arcanes, pois eu preciso deles para poder aumentar a quantidade de Revives, em vez de 4 Revives eu passo a ter 6, isso me facilita muito na hora de fazer impulsão, eu já tenho a Zenistar, pode estar aparecendo para vocês ali, eu já tenho 307 dias logados, a Zenistar é com 300, então eu já peguei a Zenistar, mas eu tenho menos de 150 horas de jogo, eu vou mostrar para vocês, para não ficar só no que eu estou falando, opa, desconto é bom, estou com 11 platina, o que será que eu compro com 50%, vou mostrar para vocês aqui a estatística que eu tenho nessa conta, vou mostrar aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito pouco, tá gente, primeiramente eu vou mostrar a conta, para depois eu explicar o motivo de eu ter mostrado a conta, tá, a outra coisa gente, essa setinha que a DE botou aqui, puta que pariu, mas que merda isso aqui, cara, porra, ninguém no grupo, ninguém não, 99% do grupo que eu estou lá do WhatsApp, tá gostoso dessa setinha aqui, cara, e eu não sou exceção não, eu detestei isso aqui, cara, porra, que raiva esse troço está me causando, bem gente, como eu falei lá, tenho 145 horas de jogo apenas, tá, não desbloqueei todo o sistema solar, vê que eu tenho 187 barra de 229, tá, mas eu tenho acesso a todas as missões, tá, para ganhar tempo, é até bom falar disso, tá, você que está iniciando agora, você quer abrir o sistema solar, tenha isso em mente, você não precisa, nesse momento, abrir todas as missões, um exemplo, você tem duas missões para terminar aquele caminho, tá certo, quando você fizer a penúltima, você já não precisa fazer a última, porque se por um acaso o alerta ou a missão da incursão cair naquela última missão daquele caminho, ela já vai estar aberta para você, entendeu? Aí você não precisa fazer aquela missão por enquanto, claro que você tem que fazer para poder ganhar o XP daquela missão, entendeu? Mas ela já fica aberta, você pode ganhar tempo e não jogar aquela missão nesse momento, entendeu? Então, de 187 eu já tenho todo o mapa estelar aberto para mim, tá, se eu não joguei, mas eu já tenho ele acessível, tá gente? Mais 145 horas de jogo, tá, vou mostrar aqui os equipamentos que eu tenho nessa conta, tá, Warframes, eu tenho pouquíssimos Warframes, tá, tenho 4 Warframes, o Frost Prime eu peguei na Twitch, tá, que ele dava aquela cendana, tá, e dava mais alguma coisa, acho que também era uma arma Prime também que dava, é o único item Prime que eu tenho nessa conta, tá, é o único, tá, todo o resto, eu não pego peças Prime, só vou pegando as peças normais, assim como na minha conta secundária, tá, vê que tá por nome ali, não tenho mais nada nessa conta. Arma, eu não tenho nenhum, nenhuma arma, tá vendo? Conforma, não tenho nenhuma conforma, como pode ser visto aqui, não tenho nenhuma arma com Rivenmold, Arcaplasma eu tô começando a upar agora, tá, e a mesma coisa é com o resto das armas, tá, átomos, inclusive pessoal, uma outra dica para quem tá começando, aproveitando que tô mostrando aqui, essas três armas que ainda estão no meu inventário, elas são necessárias para fazer uma outra arma, essas três são necessárias, então, sempre que você estiver upando uma arma, cuidado para você não upar essa arma e jogar fora, tá, átomos, por exemplo, é preciso de átomos para fazer uma outra arma, eu não me lembro qual é de cabeça, tá, mas acabando de upar, eu já consigo fazer essa arma, tá, a mesma coisa é a Dual Camas, que eu tô upando agora, a Tepedo também serve para uma outra arma, a Broken War serve para outra arma, a Ankyros, a Dual Cleaver e a minha Zen Star, que eu nem upei ainda, tá, e com certeza não vou descartar que eu não sou maluco, tá, certo, a minha Forja, eu tenho bastante coisa na minha Forja para poder upar, tá, para poder tirar da Forja, tá, tem 54 itens, cara, entre armas e Warframes, tá vendo, a chave do clã que eu vou até pegar logo aqui, pronto, tá, arma, tem armas para caramba, tem 53 itens, só entre armas e Warframes, tá vendo, aí eu vou upando com calma, prestando atenção naquelas armas que eu vou precisar para fazer outras, tá, então, gente, mostrei a minha conta rapidinho para vocês verem, tá, que eu não tô mentindo quando eu digo que eu só tenho menos de 150 horas nessa conta, tá, mas ainda assim eu consigo fazer incursão todos os dias com essa conta, eu me divirto muito com essa conta, eu tenho um monte de amigos nessa conta, tá, mas ainda assim com tudo isso essa conta não está boa, eu não me sinto forte quando eu jogo com ela, tá, inclusive, eu já fiz um vídeo intitulado o que eu faço para ser um bom jogador, se você não assistiu ao menos o primeiro capítulo, por favor, pare de assistir esse vídeo e assista primeiramente a esse vídeo, tá, caso contrário, você poderá ter uma ideia errada ou superficial do que eu irei dizer a seguir, tá bom, está aumentando em níveis alarmantes o número de pessoas que sempre repetem o seguinte, com zero forma já está bom, Riven Mode não faz diferença, Maestria não serve para nada, Tempo de jogo não significa nada, Arcane não é importante, Mode Primed, que é aquele mode que pega no Baro, não compensa, essas seis frases estão sendo cada vez mais repetidas por pessoas, cara, e são pessoas que são formadoras de opinião, são pessoas que são criadores de conteúdo, por assim dizer, isso é ruim, porque muitas pessoas ouvem o que eles dizem, tá, e quando dizem esse tipo de coisa, atrapalha os iniciantes, cara, tá, se você assistiu o vídeo que eu sugeri, você já me ouviu dizendo o seguinte, os primeiros passos para ser um bom jogador são gostar do jogo e se divertir, todo o resto será consequência, quanto a isso, eu não me preocupo com o jogador avançado, pois ele com certeza sabe que essas seis frases representam uma enorme imbecilidade, sinto muito pelo uso da palavra imbecilidade, cara, mas é a palavra correta a se usar, tá, a minha preocupação é com o iniciante, pois esse sim precisa de ajuda, eu confesso que nós, seres humanos, temos a incrível habilidade de recusar a verdade quando ela nos desagrada, isto é, preferimos ouvir aquilo que nos agrada, mesmo que seja mentira, se eu falar para o meu filho que está fedendo, que ele não precisa tomar banho todos os dias, ele não vai tomar banho todos os dias, se eu perceber que a minha comida está muito salgada, mas a minha esposa, mas para a minha esposa, eu falar que a comida está boa, no dia seguinte ela vai salgar a comida novamente, porque eu falei que estava boa, então na cabeça dela, ela vai fazer aquilo novamente, porque eu falei que está bom, porque ela vai mudar, não é verdade? Se eu mentir para o iniciante, que com zero forma já está bom, ele não vai se esforçar para upar os mods, ele não vai se esforçar para aumentar a capacidade da build, claro que para o iniciante, que está iniciando ainda, que ele está dando os dois primeiros passos no jogo, que é se divertir, que é gostar do jogo, é os primeiros passos, o cara está lá ainda na maestria 9, na maestria 8, maestria 10, o cara não tem que se preocupar com forma, ele tem que se preocupar em se divertir, essa tem que ser a preocupação dele, até porque, para que ele vai botar forma, se ele ainda não tem o narrow mind, que é um mod que vai ocupar muito espaço na build, ele não tem heavy caliber, não tem serrilha, não tem vigor, não tem vitality, não tem redirection, ou se tem esses mods, não estão upados ainda, porque não tem endo, para poder upar os mods, o mod não está upado, está no rank 6, está no rank 3, vai botar forma para quê? Não há necessidade disso, está certo? Essa mensagem, gente, é para aquele cara que já está mais evoluído no jogo, é para aquele cara que já está pensando em se fortalecer no jogo, não é para o iniciante que começou ontem, por favor, não me entenda mal, ok? Diga nos comentários qual frase você prefere, a frase 1 ou a frase 2, tá? Você prefere mentir dizendo, do jeito que está, já está bom, ou dizer, ainda não está bom, mas se você se esforçar e se dedicar, com certeza vai ficar muito melhor. Qual frase você prefere? Eu prefiro a segunda, tá? Mas comente aí, frase 1 ou frase 2, tá? Só para eu ver qual é a sua opinião. Me ajuda aí também a entender qual é a opinião de vocês, tá ok? Gente, não há limite para o que nós podemos fazer. Nós é que colocamos limites na nossa capacidade, tá? Nós é que nos nivelamos por baixo, tá? A gente vê um cara ruim dando uma ideia ruim, a gente abraça aquela ideia. Isso é nos nivelar por baixo. Poxa, hoje, quando eu fazia Aislon, que hoje eu não faço mais, porque eu já maximizei todas as escolas de focos, e devido ao Santuário Elite, eu estou com muito mais focos do que deveria, tá? Eu chamava uma Trinity para o esquadrão. Chegava lá, o cara estava com a polaridade da aura em Vazarim. Estava lá levando Rejuvenation. Rejuvenation, eu falava, pô, cara, a gente precisa da aura Refle Amp. Refle Amp, não. Aquela, que é Dead Eye, que aumenta o dano da Sniper, né? Precisamos da Dead Eye. A armadura a gente vai quebrar com Shatter Impact, a Dead Eye para poder ajudar. O cara, ah, mas aí eu não consigo trocar, não. Por quê? O cara não tinha forma suficiente na build, o cara nunca se preocupou em trocar a porcaria dessa polaridade em Vazarim. Eu digo porcaria, gente, porque é uma porcaria mesmo. Ainda mais quando está com a Trinity, cara. Pô, você está com a Trinity, é uma frame que vai te dar vida, com um aperto de botão ela vai encher tudo. Para que que você vai usar Rejuvenation, cara? Porra, eu peguei a Cora agora, eu estava com quatro formas, tá? Eu vou fazer um vídeo depois sobre a Cora. Cara, eu tive que botar cinco formas para poder trocar a polaridade, cara. E é a Cora. A Cora não dá vida para ela automática, ela depende do cavate. Para dar vida para ela, certo? Mesmo assim, eu fui lá e tirei a polaridade, tá? Porque é inútil a polaridade? Claro que não. Ela tem uma utilidade, mas não é tão útil quanto outras polaridades mais importantes. Tá certo? Antes de gravar, eu criei uma enquete no nosso grupo no WhatsApp. Pô, gente, o vídeo vai ficar parado ali, mas quem me acompanha já sabe que os meus vídeos é como se fosse um bate-papo, tá? É como se a gente estivesse numa party ou como se você estivesse sentado aqui no sofá ao meu lado, tá? É um bate-papo os vídeos que eu coloco. Não tem efeito especial, não tem musiquinha tocando no fundo, não tem fogo de artifício saindo da tela, não tem legenda, tá, gente? Porque isso é coisa que youtuber faz. Eu não sou youtuber, tá certo? Então, me desculpe aí por esse detalhe, tá? Mas, como eu estava dizendo, antes de gravar, eu criei uma enquete no nosso grupo falando sobre isso, tá? Esse grupo do WhatsApp, abri até um parênteses aqui, eu vou deixar o número, tá, do nosso grupo na descrição do vídeo. Entretanto, ele já está cheio, tá, gente? Tem 256 jogadores, tá? E nesse grupo, o foco é só o off-frame. Lá a gente só fala de off-frame, só fala do jogo, tá? Mas está cheio. Se você quiser participar, você me manda uma mensagem, mas vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque já está cheio, já tem até alguns jogadores aguardando na fila para poder entrar. Se alguém desistir, tá? Hoje em dia, tá? Graças a Deus, eu não expulso mais ninguém, tá? Não há mais necessidade para isso, pois o grupo está muito evoluído. Quando eu comecei com o grupo, quando eu tinha 100, 130 membros no grupo, tá? Tinha muita gente que parece que não tem nada melhor para fazer, além de entrar no grupo e postar besteira, tá? O cara postar um montão de vídeos que não tem nada a ver, falar de jogos que não tem nada a ver com off-frame, o cara botar, ah, partiu a academia, tirar selfie durante o trabalho, durante o churrasco. Porra, cara, isso não tem nada a ver com off-frame, bicho. Isso é coisa que tem que fazer lá no YouTube, no YouTube, ó. Lá no Facebook. No Facebook você bota. Você bota partiu a academia, selfie no banheiro do shopping, onde você quiser, aí sim, você está no Facebook, é um local apropriado para isso. No grupo do WhatsApp, do off-frame, não é assim, tá certo? Infelizmente, no começo tive que expulsar muita gente, mas hoje, tá? A mentalidade do grupo cresceu muito, cara. Hoje eu estou muito satisfeito com aquele grupo, tá? A gente põe os assuntos para discutir, os membros dão a opinião deles, tá certo? Eu sempre coloco que não existe opinião errada, não existe ponto de vista errado, tá? Existe a opinião de cada um. Cada um vai dar a sua opinião. Eu não posso te xingar porque você deu uma opinião contrária à minha. É aí que está a beleza da ideia. Eu te dou uma ideia, você me dá outra ideia, cada um de nós terá duas ideias. Isso é que é importante no grupo, tá certo? E nessa enquete, por unanimidade, a sinceridade que visa o aperfeiçoamento do jogador, ganhou, cara. Por unanimidade. Não teve um membro do grupo que disse, Ah, minta para mim, para que eu viva meu sonho feliz assim, como diz aquela música. Certo, gente? Todo mundo preferiu a sinceridade, cara. Pode parecer errado o que eu vou dizer a seguir, afinal, eu não sou o dono da verdade. Mas, sinceramente, cara, do fundo do meu coração, eu não me preocupo com o jogador que joga de vez em quando. Aquele cara que só faz login e sai do jogo em seguida, ou só joga os fins de semana. A minha preocupação é com aquele que se esforça e se dedica, pois é esse que, sem dúvida nenhuma, pode tornar o jogo muito melhor, cara. Essa é a minha preocupação. Porque se o cara tiver ajuda, se o cara tiver uma boa orientação, se o cara tiver boas ideias, o cara vai tornar o jogo melhor. E, infelizmente, se o cara não tiver ajuda de ninguém, se só for acompanhar a gente dando ideia ruim para o cara, o cara vai se tornar um jogador ruim e ele vai atrapalhar o jogo, cara. Essa é que é a minha preocupação, cara. Todos vão ouvir essa mensagem do mesmo jeito. Todavia, cada um tem o total direito de interpretá-la da forma que quiser e bem entender. Uns vão interpretar de uma forma boa, que é o meu objetivo, outros vão interpretar de uma forma ruim. sempre vai ser assim. Agradar a todos nunca foi e nunca será o meu objetivo. Eu não sou youtuber, cara. Eu sou só um jogador que faz o que pode para ajudar. Em algum momento, eu poderei errar. Em algum momento, eu poderei indicar um caminho não tão bom quanto um outro caminho poderia ser. Mas, eu até posso errar. O que eu não posso é mentir para você, apenas para te agradar dizendo o que você quer ouvir. Isso eu não posso fazer, cara. Sinceridade é importante. Entretanto, nunca tente impor a sua vontade. Lembre-se que cada um tem um gosto e uma forma de pensar. Portanto, não importa o quão bom possa ser uma build, um orframe ou uma arma. Não importa. Pode ser a melhor arma que tem o melhor orframe, cara. Não importa. Se o cara já disse que não gosta, não insista. Lembre-se também que a sua opinião só é importante quando ela é solicitada, cara. Pô, o cara não pediu a tua opinião, ele não pediu a tua ajuda? Fica calado. É a melhor coisa que você faz para você evitar problema. Claro que, quando você põe uma coisa no nosso grupo do WhatsApp, ou quando você põe um comentário aqui no vídeo, você automaticamente está dando a liberdade e o direito de qualquer pessoa comentar. É diferente. Agora, o cara só está jogando a fase. Aí você está achando que está com pouca força a build do cara. Pô, cara, você pode até dar a sua opinião, mas de uma forma a ajudar. Nunca impor a sua vontade. Falar que o orframe do cara está uma merda, que ele tem que botar forma, que ele tem que usar canha, que ele tem que usar riven. Pô, cara, tem que usar é uma frase muito forte, cara. O cara não está obrigado a fazer o que você quer, mesmo que o que você quer seja o certo a se fazer. O cara não está obrigado. Ele nem é obrigado a jogar. Não é verdade? Você pode dar a sua opinião com o intuito de ajudar. Se o cara te responder de uma forma ignorante, bicho, bloqueie o cara no jogo, tá certo? Porque é um cara ao qual você estendeu a mão e o cara cuspiu na sua cara. Eu faço isso também, cara. Direto. Inclusive, até mesmo no clã que eu estou hoje, tem um ou outro que eu bloqueei, cara. Sinceramente, é até proibido isso. Eu nem vou dizer isso. Então, daqui a pouquinho, vai ver meu amigo Keres aí e dizer que eu tenho que desbloquear o cara, certo? Mas, como o cara também não faz questão da minha amizade, eu não faço questão nenhuma da amizade dele, tá certo? Não vai gerar problema nenhum, porque eu não vou reclamar, nem o cara vai reclamar. Então, não tem como ninguém saber quem está ignorando ninguém, tá certo? Mas eu sou assim, bicho. Eu estendi a mão para o cara, eu me esforcei para ajudar, tá certo? E o cara veio cuspir na minha cara, bicho. Acabou. Acabou. Bloqueia. Nunca mais troca ideia com esse cara, porque ele não é digno de ajuda de ninguém. Ele não quer ajudar e também não aceita ser ajudado. Então, paciência, tá? Mas, cara, na boa, tá certo? Eu vou deixar o meu nick na descrição desse vídeo. Não importa se você é forte ou fraco, aluno ou professor, iniciante ou veterano. Se você é uma pessoa boa, envie-me uma solicitação de amizade. Se você quiser, será um prazer enorme tê-lo entre os meus amigos, cara. Ah, mais uma coisa. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente. Hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Avante, tema.